A minha bonitinha não sabe usar os pauzinhos. Eu nunca uso e para isso existe o talher. Tá bom, eu vou te explicar como usa. Primeiro, você coloca esse dedo assim e depois este assim. Aí você faz um movimento e bom, depois segura, coloca na boca e pronto. Você tá brincando. Ué, mas você quer ou não quer aprender? Vou atender a porta. Isso se chama campainha aqui na civilização. Boa noite, Mônica. Desculpe incomodar, mas preciso falar com você, Demetrio. Pra quê? É um assunto muito delicado. Desculpe eu interromper, Demetrio, mas é muito importante. Eu preciso que me ajude. É sobre a Monserrat. Algum problema? Eu ainda não sei, mas preciso que venha comigo, por favor. Vamos. Tá, com licença, Mônica. Espera aí, aonde vão? Meu amor, é que a minha irmã... Depois eu explico, tá bom? Eu volto logo, tá? Por favor. Tá? Por favor. Tchau. 滿ora. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.